Olá pessoal do YouTube, eu sou o J. Everaldo do canal Aprendendo com a Natureza. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um vaso decorativo feito com areia e cimento e como ele vai ser um vaso texturado, eu vou usar argamassa também. Então vocês vão ver, vou desenrolar do vídeo no passo a passo, valeu? Olha aí pessoal, o material que eu vou usar para fazer o vídeo é um balde velho, quer dizer, usado, mas tá bom. É um balde de uso nosso, mas tá usado, mas tá bom, tá bem? Aqui ó, papelão aqui ó, papelão aqui para fazer o molde interno e aqui para fazer o fundo e aqui para fazer os pés. Então, eu vou colocar aqui ó, aqui já é, o molde vai vir embaixo, certo? Vou levar aqui do fundo, vou fazer os pés e também para fazer o furo, o furo que é ali. Então, eu vou preparar a massa e já volto mostrando, valeu? Olha aí pessoal, 5 medidas, 6 medidas dessas aqui ó, 6 de areia e eu vou botar aqui 4 de sinal. 1, 2, 3, 4, vai na faixa de 2 por 1. Então, aqui eu vou fechar aqui, misturar, homogenizar bem e eu, depois eu volto mostrando. Pronto pessoal, já passei óleo, e aí né, tá todo untado aqui de óleo, essa forma do molde dos pés já tá ali, certo? Agora eu vou botar um pouco de massa, aqui fazer os pés, aqui ó, aqui ó, tem que fazer os pés. Aqui ó, tem que fazer os pés. Aqui ó, tem que fazer os pés. Pronto aí, eu vou mostrar depois, passo a passo. Pronto pessoal, agora, já tô moldando aqui, a parte interna do vaso, botar uma terrinha ali, pra fazer o bode da parte interna. Depois eu vou jogar a massa. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. Agora eu vou começar a colocar a massa. Vamos lá. 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 Obrigado. Vou passar em tudo aqui, já eu volto mostrando, aí eu volto mostrando o passo a passo. Pronto pessoal, passei a segunda demão, a primeira demão, essa é a primeira ainda, entendeu? Deixar secar aí por uma meia hora, aí depois da segunda demão, ok? Pronto pessoal, já dei a segunda demão de branco, agora eu vou botar as fitas, para fazer todo o desenho, certo? Depois eu volto mostrando. Pronto pessoal, vou começar agora, passar a argamassa, para fazer o efeito texturado, como eu falei que ia fazer, certo? Aqui tem que ser muito, com muita calma, porque o serviço é meio delicata, né? Passando com as faturas aqui de borracha, que é para ficar um negócio bem uniforme. bacana. É um efeito texturado. É uma camadazinha fina, no máximo aqui de uns 12 milímetros, que é para não ficar muito grosso, entendeu? Vai ficar um negócio bacana aí, ó. Pessoal, eu vou passando em tudo aqui, e depois eu volto mostrando, certo? para não ficar muito longo o vídeo. Pronto pessoal, aqui ó, já fiz o efeito texturado aqui ó, como vocês podem verem aí ó, está todo texturado já o vaso, agora eu vou tirar as fitas, certo? Pronto pessoal, já tirei todas as fitas, agora vou tirar essa aqui de baixo. Pronto pessoal, agora eu vou dar os outros retoques, depois eu volto aqui ó, tá? mostrando, valeu? Pronto pessoal, já tirei o vídeo, já estou aqui postando uma plantinha dentro, F.A. Pronto pessoal, estou finalizando aqui ó, a plantinha aqui ó, aí é. aqui, lindo vaso, texturado, com desenhos geométricos, olha aí, coisa linda, você pode fazer para o seu uso, pode fazer para vender, fácil, barato e não tem dificuldade nenhuma para fazer e é rápido para fazer. Então, tá aí, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações, compartilhe com os amigos e também deixe seu comentário. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.